Arrozeiros, Federarroz e demais empresas se uniram para acelerar a drenagem das águas em cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O projeto, denominado como Drenar RS, é uma mobilização que utiliza a experiência dos agricultores na área de irrigação por meio de bombas. O movimento vai beneficiar 500 mil pessoas desalojadas e reduzir o tempo de escoamento das cidades alagadas. Em Pelotas, o trabalho é semelhante e o tempo de drenagem na cidade foi reduzido em 60%. No final de semana, novos equipamentos chegaram e a categoria iniciou a drenagem do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi completamente alagado. Todos estamos aqui no aeroporto, junto do Daniel, do Cláudio, o pessoal do setor arrozeiro, ajudando a treinar a pista do aeroporto, toda a área do aeroporto Salgado Filho, e com a doação e com o empenho de todos. Os arrozeiros ajudando a cidade de Porto Alegre a voltar ao normal o quanto antes. Agradecemos a todos os arrozeiros que estão, de forma voluntária, fazendo este movimento para auxiliar a cidade a voltar ao normal. Então, desde o início dessa catástrofe que o Estado do Rio Grande do Sul atravessa, o setor agropecuário, de maneira geral, assim como boa parte da sociedade gaúcha, diversos estados, inclusive, vêm colaborando para minimizar os danos que o Estado do Rio Grande do Sul vem atravessando. E, a par disso, concomitantemente se fez um trabalho fantástico na região de Pelotas, no município de Pelotas, com arrozeiros bombeando águas, com essas famosas, tradicionais, que todo barrozeiro conhece, bombas de irrigação, com um resultado muito efetivo em Pelotas. O que fizemos foi trazer esse movimento, essa ação de Pelotas para a região, repito, da capital e metropolitana, com o objetivo de minimizar todos os danos da população aqui na questão das enchentes que, hoje, nós temos inúmeros bairros aqui em Porto Alegre, Canoas, São Neopoldo, Novo Hamburgo, com água ainda pelo teto das casas. Bombas de irrigação também estão operando no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Essa ação deve ganhar adesão de mais agricultores e empresas do agro. Perguntado se o movimento do governo federal em comprar arroz do Mercosul, mesmo com as entidades garantindo que é possível abastecer o país com a produção da safra 2024, o diretor jurídico da Federa Arroz, ressalta que o agricultor soube separar as questões envolvendo o governo e o bem comum da sociedade. Essa ação medida do governo federal é absolutamente descabida, ela não encontra respaldo na ciência, nos fatos, isso é importante que se diga, pode causar um prejuízo enorme, não só ao nosso produtor rural, mas sobretudo aos pequenos produtores e ao consumidor mais vulnerável economicamente. E apesar disso, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, apesar disso, os arrozeiros, como cidadãos de bem, como exemplos de postura e de conduta, totalmente de maneira a separar as questões políticas, inclusive ideológicas, como é esse caso, dessa situação envolvendo, me parece, a questão da importação de arroz, vem colaborando aí de maneira efetivamente exemplar, não só em relação à questão das bombas, mas em uma série de outras.